Quem é vivo sempre aparece, né não, rapaziada? E aí, estavam com saudades? Eu também. Bom que essa resposta serve pra tanto quem disse não, que eu também não tava com saudades de vocês, e quem disse que sim, porque eu também tava com saudades de vocês. Bom, já faz um tempo que eu não sei o que é fazer isso, né? Gravar um videozinho pro YouTube, editar, preparar setup todo, então... Vocês vão ver aqui, ó, o microfone nem tá na minha frente, tá do meu lado, então tem algum problema no áudio, talvez não esteja tão perfeito, tem um buraco na parede que eu não tampei, tem sombra aqui, enfim, não é um vídeo profissional, até porque eu também não sou profissional no assunto que eu vou falar, tá? Vou falar hoje sobre a decisão do STF a respeito da descriminalização, ou discriminação, ou não, das drogas. O artigo 28 tá sendo votado no STF, então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Quero deixar bem claro aqui algumas coisas. Primeiro, eu não sou jurista, não sou especialista em direito, então eu não tenho obrigação de acertar tudo. Eu posso errar muita coisa aqui, então fica à vontade pra assistir o vídeo inteiro, e comentar aqui embaixo as besteiras que eu tenha falado, as opções que eu deixei de falar, alguma coisa que eu tenha deixado de falar, alguma coisa que você queira consertar aqui no meu vídeo. Então, os comentários estão liberados aí, e só não vai poder ter comentário faltando com respeito com os outros, tanto comigo quanto com as outras pessoas aqui dos comentários. Aqui tá passando um vídeo antigo mesmo, aqui eu deixei o xandão, e tem esse gatinho aqui que eu achei fofo porque hoje eu tô gravando isso aqui no dia, não sei se é internacional ou não, mas é o dia internacional do gato hoje, 8 de agosto. Então eu já mandei fazer um na minha luz pra parar de pagar a conta, brincadeira, brincadeira. E bom galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo que não vai ser, digamos, pra um lado nem pra outro, tá? Então você pode chamar aqui aquele seu amigo bolsonarista que acha que vai legalizar tudo, pra ele ver que também não é assim, e pode chamar aquele teu amigo usuário também que tá achando que vai virar bagunça, que vai poder fazer o que quiser, que também não é assim, tá bom? Tem algumas coisas pra gente falar aqui hoje. Bom, então vamos começar pelo começo, né galera? O que que é esse recurso que tá sendo votado? Por que que ele tá no STF? Por que que o STF tá votando isso? De onde que isso surgiu? Em 2011 tinha um cara num presídio em São Paulo, um presidiário, que foi pego com 3 gramas de maconha, e teve que assinar um artigo 28 dentro da cadeia. Eu não sei como é que funciona isso, provavelmente a pena dele não vai aumentar, já que não tem pena de cadeia pro artigo 28, né, como usuário. Mas enfim, esse cara foi pego com 3 gramas, e decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Por que que ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal? O que que é o Supremo Tribunal Federal, né, o STF? O STF, ele julga a constitucionalidade ou não das coisas, né. Resumindo bem, tá, não sou jurista, não sou advogado, nem nada do tipo. Eles vão dizer se, por exemplo, uma coisa, apesar de ter sido mantida pelos juízes, uma decisão, se aquela decisão tá dentro da Constituição, ou não. Eles vão anular decisões que vão contra a Constituição, e vão manter decisões que eles entendem que estão a favor da Constituição. Então, nesse caso, o cara pediu que o artigo 5º fosse levado em consideração, né. O artigo 5º, vou dar uma colada aqui. O artigo 5º, ele diz que é inviolável a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, tá. E eu lembro aqui também que, mais ou menos nessa época que ele deu entrada no recurso, 2011, 2013, se eu não me engano, quando começou mesmo o recurso do STF, tinha acontecido uma coisa parecida na Argentina, né. A descriminalização do uso e porte de drogas pra consumo pessoal, baseado na liberdade individual de cada um. Ou seja, o que esse cara que foi pego com erva dentro da cadeia tá querendo dizer é que o Estado não pode tutelar o que ele bota pra dentro do corpo dele, desde que ele não faça mal a ninguém. Com isso, dizendo que o artigo 28 da Constituição seria ilegal. E deu pra entender até aqui, mais ou menos, né. Ele diz que, como o Estado tem ali o artigo 5º, que garante a inviabilidade do lar e da vida privada dele, o Estado não pode dizer se ele pode ou não usar uma substância, já que não faz mal pra ninguém. Assim como o Estado não me disse se eu posso tomar um café, que eu tomei aqui um cafezinho antes de gravar esse vídeo, o Estado não pode dizer se eu posso fumar um tabaquinho, se eu for maior de idade, obviamente, não pode dizer se eu posso comer açúcar, então por que ele vai poder dizer que eu posso usar uma substância que só pode fazer mal pra mim, caso faça? Então, é isso que tá sendo votado, tá, galera. A constitucionalidade ou não do artigo 28. E... é isso. Ponto. Vamos pular. Bom, antes eu queria dar uma esclarecida aqui também, né, o que que é legalização, o que que é proibição, o que que é descriminação ou descriminalização. Eu tenho falado mais descriminação porque o Reinaldo Azevedo, que é um cara que eu admiro muito, fala descriminação, então eu tenho usado o termo descriminação também. Fica melhor, realmente. Só não pode usar discriminação com i. É descriminação, de deixar de ser crime. Descriminar, no caso, descriminar. Porque o deis aparece na frente pra vocês e o criminal aqui, senão ficaria criminal desse. Ah, já é. Vamos lá, proibição. O que que é a proibição de uma substância? Quando o Estado diz, você não pode consumir essa substância, isso vai te dar uma pena privativa de liberdade. Ou seja, tu fumou e não vai pra cadeia, tá? Então, assim, ela tá totalmente proibida. O que não é o caso das drogas pra uso pessoal desde 2006. A lei, vamos dizer, 1343 de 2006, despenalizou a erva. Ou seja, ainda é crime, né? Então, não é descriminado. Descriminizado. Descriminado. Descriminalizado. Nossa senhora, acabei de falar e tô errando aqui. Ainda não é descriminalizado. Ou seja, é um crime. Você consumir drogas hoje no Brasil. Porém, é um crime que não vai te dar cadeia. Não vai te dar pena privativa de liberdade. Só vai te dar algumas penas, como pagar a cesta básica. Tem uma... Se não me engano, é admoestração verbal o nome que chama. Que é quando o juiz vai te dar uns porros. Já aconteceu comigo de virar e falar, poxa cara, sei que tá fazendo errado. Faz mal pra sua família. Pode te dar problemas na justiça. Você pretende parar? Eu falo assim, sim, hoje eu pretendo parar com isso, claro. É um esporro. Você pode pagar cestas básicas. Assistir sessões de narcóticos anônimos, né? NA. Como punição. Pra ver se eles te induzem a parar de usar alguma coisa. Ou fazer serviços comunitários, tá? Eu nunca fiz nada disso. Sempre fiquei só no esporro mesmo. E tem a legalização. O que seria legalização? Seria a regulamentação do uso, plantio, venda, de todas as... Tudo que envolve essa substância, né? Se fosse legalizar, eu teria que regulamentar quem pode plantar, onde pode plantar, quanto que pode plantar, quem que vai fiscalizar, quem que pode vender, quem que pode transportar, quem que pode usar, quanto que pode usar, aonde que pode usar, a partir de qual idade. Isso seria a legalização. E só quem pode fazer isso é o Congresso. O STF não tem poder legislativo pra isso. O STF é um poder judiciário. Então eles vão julgar as coisas. Vão garantir se as coisas estão ou não dentro da Constituição, dentro das leis do nosso país. O STF não pode criar leis, tá? Então muita gente dizendo aí, o STF vai legalizar as drogas. Nem se eles quisessem. Nem se o Alexandre de Moraes, vai, que é o maior inimigo da galera que tá contra esse projeto aí, essa votação, virasse e falasse, galera, vamos legalizar o baseado? Não. Não dá. Porque nós somos o STF, não somos a Câmara, tá? Então, inclusive, até tá rolando uma grande discussão aí se o STF deveria mesmo votar isso ou se deveria deixar pra Câmara discutir esse assunto, tá? Eu acho que deve votar. Porque é o papel do STF. Defender ou não, se dizer ou não, na verdade, né? Defender ou não, dizer ou não se aquela decisão da Justiça tá de acordo ou não com a Constituição. Então, o STF deveria sim tá votando isso, mas o STF não vai legalizar, tá bom? Isso aí é bom deixar bem claro. Bom, e o que que vai ser julgado, galera? A descriminalização de todas as drogas, a legalização, é só da erva. Vamos lá. Legalização, vocês já sabem que não é. Porque eu acabei de dizer que o STF não pode legalizar, não tem poder pra isso. O STF não é um poder legislativo, não legisla. Então, o que tá sendo julgado a princípio era a constitucionalidade ou não do artigo 28, tá? O artigo 28 engloba tanto a erva, quanto o pó, quanto todas as outras drogas que hoje são ilícitas, tá? O artigo 28 não separa droga por droga. Assim como o artigo 28 também não tem quantidade pra separar usuários traficantes e por aí vai. Mas no começo da votação, se eu não me engano foi o ministro Barroso que começou com isso, eles estavam tentando se ater só à erva, tá? Se a pessoa pode ou não fumar e se o artigo 28 vai contra ou não com restrição no ato de a pessoa ser pega fumando, transportando, né? Ou seja, fazendo uso ou estando em posse de substância ilícita. Eu entendo, tá? Essa decisão, porque o cara foi pego com maconha, mas não faz muito sentido na minha cabeça julgarem só a maconha se é o artigo 28 que tá em questão, se tá em cheque. Mas tudo bem, tá? A princípio eles estão decidindo só sobre a maconha. E como eu falei, o STF não vai poder dizer, olha galera, a partir de agora, 25 gramas, você pode ou não transportar, você vai poder ter 6 pés ou não. Então, isso é uma sugestão que começou com o ministro Barroso, o Alexandre de Moraes ele até falou de ser entre 25 e 60 gramas e 6 pés de maconha pra pessoa ser considerada usuário e não traficante. E por que que eles estão dando essas definições de quantidades? O Alexandre de Moraes ele fez um discurso muito bom, falando sobre as diferenças ilegais, né? Quem é que vai preso, quem é que não vai, com quanto que vai preso, com quanto que não vai. E o problema principal dessa legislação hoje é que ela não diferencia o usuário do traficante, tá? E não quer dizer também que 25 gramas seja o limite para o usuário e acima disso seja automaticamente considerado traficante. Esses 25 gramas é uma sugestão. Se você tiver com 15 gramas no seu bolso vendendo, você vai ser traficante. Não é porque a lei diz que 25 gramas é usuário que você vai estar sendo usuário, tá? Se você tiver 15 gramas no bolso e estiver vendendo mesmo depois dessa decisão do STF, você vai ser traficante. Vai ser no artigo 33. Se você tiver com 40 gramas no seu bolso e conseguir provar que você é usuário, você não assina o artigo 23, você assina o artigo 28. Esse 25 é basicamente uma sugestão, tá? Se você for pego andando na rua, pô, tô viajando para acampar com a minha família, levei uma pedrinha de 25 gramas de um prensadinho e for pego pela polícia, provavelmente você vai ser considerado um usuário. Isso é um problema também, porque, assim, não vai mudar tanto para quem é pobre realmente. Eu acho que as pessoas que são pobres e vivem em regiões periféricas aqui do Brasil, se forem pegos com uma pequena quantidade, o policial vai inventar que veio ele vendendo, ou vai meter mais alguma coisa nele, e aí sim ele vai assinar o artigo 33, tá? Bom, sempre deixar claro aqui que eu posso estar falando muita besteira, e se eu estiver falando besteira, sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo, e a gente faz um vídeo 2 sobre isso, até porque a votação ainda nem terminou, tá bom? Estamos ainda durante a votação. Então, galera, já está 4 a 0 para a discriminação de você ser pego fumando 1 e assinar com o artigo 28. Está tudo muito confuso, tá? Eu não sei como é que funciona caso o STF ganhe. Quer dizer, ganhe não, né? Ali eu botando a vitória aqui. Caso julgue que é inconstitucional essa condenação do cara em 2011. Pelo que eu entendi, eles estão querendo fazer um tipo de votação que vocês se juntam todos os ministros e fazem um texto só para levar esse texto para a Câmara, para a Câmara decidir, né? Vai ser uma sugestão para a Câmara, e também essa decisão vai abrir precedentes para outras pessoas que tenham sido presas fumando 1, né? Ou portando ou plantando para consumo pessoal, e isso vai ajudar decisões do Brasil afora, né? Tipo, se você for pego ali com algumas gramas, portando algumas gramas e tiver na dúvida se você é usuário traficante, o delegado ali na hora já vai olhar para o STF e vai ver pô, não, então o STF decidiu que esse cara aqui é usuário, então eu vou me enquadrar ele como usuário. Na teoria, acho que vai ser bem menos pessoas sendo enquadrado como usuário. Isso não resolve tantos problemas do Brasil, tá? Já que a maioria das pessoas que estão presas no Brasil são por tráfico, apesar de serem usuários. Então eu não sei se automaticamente aquela pessoa que foi presa como traficante com 10 gramas de maconha vai ser solto, já que a lei vai dizer, vai sugerir, né? A STF vai sugerir que 25 a 60 gramas ou até 6 pés seja usuário. Não sei se isso acontece. Pra mim, acho que pra isso acontecer teria que ser legalizado, né? Excluir o artigo 33, excluir o artigo 28, excluir essa lei de drogas, fazer uma nova lei de drogas. E assim, essas pessoas não seriam mais traficantes, seriam vendedores irregulares, assim como quem vende um cigarro paraguaio ou uma cerveja não verdadeira, digamos assim, né? Eu, assim, como leigo, acho que vai ficar um buraco jurídico até o congresso decidir, tá? E meu medo é que mais pessoas sejam empurradas como tráfico por causa disso. É... o delegado... o delegado... o PM vai pegar um moleque fumando baseada na praia, vê que é um moleque da mesma cor que sempre é presa, do mesmo CEP que sempre é preso, vai virar e falar, pô, não posso mais prender esse menino agora. Puxa, fui vencido pelo sistema. Eu acho que não vai ser assim que vai acontecer. Eu tenho medo da polícia pegar e regaçar um moleque desse, meter coisa no bolso dele, botar balança, botar alguma arma, um radinho, alguma coisa, e empurrar esse moleque como tráfico só de raiva. Vai falar, é, o Xandão liberou, então agora você vai pra cadeia por causa disso. Eu tenho medo disso acontecer, espero que isso não aconteça, né? Mas conhecendo o nosso estado, conhecendo as nossas forças policiais, eu acho que isso é bem possível que aconteça. Tá? É... bom, acho que eu já falei um pouco, assim, o básico de tudo. Lembrando que a votação não terminou, a gente só vai saber exatamente o que vai acontecer quando a votação terminar. Se algum jurista aí puder esclarecer algumas coisas que ficaram faltando nesse vídeo, por favor, comentem aqui embaixo. E só quem tá com saudade também, alguma coisa, manda um alô aqui, dá um joinha nesse vídeo, fortalece no like aí, porque o YouTube já tirou minha monetização 100%, me deu um shadow ban, não entrega mais esse vídeo pra ninguém. E eu tô fazendo mesmo assim conteúdo pra vocês, pra ter como informar um pouquinho vocês, tá? Então a princípio, galera, ó, tá sendo votado só sobre a maconha, porque eles disseram que... eles entenderam, né, que não tem essa diferença de usuário e traficante, e com isso tava tendo uma desigualdade na aplicação da lei, né? Quem tem uma condição melhor tava sendo posto como usuário, quem tem uma condição pior, né, financeiramente falando e geograficamente falando, tava sendo considerado traficante, então pra igualar, né, pra lei ser justa, eles estavam querendo definir esses mínimos e quantidade de pés, etc. Vai ser só sobre a erva, como eu falei, não vai liberar todas as drogas, você não vai poder fumar no colégio, você não vai poder fumar na rua, andando livremente, vai ficar, no meu entendimento, vai ficar um buraco legislativo aí, que o Congresso vai ter que decidir logo. Porque ao mesmo tempo que o artigo 28 vai ser inconstitucional, ou seja, não vão poder me punir por estar fumando um, também não vai ter nenhuma lei que permite que eu faça uso. Então vai ficar um abismo jurídico que eu espero que seja resolvido logo. Bom, eu pretendo fazer outro vídeo quando terminar a votação, deve ser retomada ainda essa semana, ou na semana que vem. Começou a chover forte aqui, então talvez fique o barulho no fundo. E é isso, no próximo vídeo eu conserto as besteiras que eu possa ter falado aqui nesse vídeo, tá? Sei que tá todo mundo querendo saber alguma notícia, tem muito pouca fonte de informação, então eu espero ter ajudado quem tá buscando informação. Comenta aí o que você achou da minha análise. E, bom, é isso. Se inscreve aí, dá o joinha. E, bom, galera, se quiser fortalecer meu trabalho tem o Apoia-se, apoia-se, barra Tomazine ou barra Tomazine 420, agora eu tô na dúvida, mas você vai encontrar se você quiser mesmo ajudar o nosso canal. E também pode usar o cupom Tomazine lá no site da King Vapo, que é kingvapo.com.br. Você vai ver aqui os melhores vaporizadores pra você fazer uma redução de danos no seu consumo. Tá aqui o site, ó. Bem legal. Tem vários tipos de vapes diferentes, pra vários tamanhos de bolso diferentes. Tem desconto de 10% pra pagamento à vista, né, no Pix ou no boleto, sendo que você consegue parcelar o boleto ou o Pix pelo Nubank, PicPay, etc. Então fica meio que parcelado também. E mais 5% de desconto usando o cupom Tomazine. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Xandão. É nóis. Tchau.